A Máquina Ficadeira Ficou força. Bate-me na mesa. Olha, eles têm pés. Este gajo corta os pés. Sim, eu venho. Não fosse ele o Sousa. Olha, só está a tirar o teu Luís. Se ele tira, volta a montagem que ele tira no sozinho e depois tira só os pés. E ficam aquelas imagens, parece que não têm invertido. Tens a cabeça. Tens artista. Diz outra vez que eu perdi uma partida por aí. Perdeste o meu sozinho. De um bocadinho, levem-nos duas minas quando estiver lá em cima. Pessoal... É assim mesmo, Glória! É, valeu! 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 Eu vou entrar! Oh, pai! Seu Sousa, eu não sou a venda, não pôs nenhuma coisa! Não abandes isto! Olha o outro mistão atrás. Ajudar! Ajudar! E isso também faz com que as calças vão plantar. Não pode-me guardar-me na ponte. Não ajuda nada, não? Não, não pode-me guardar-me na ponte. Não, pode-se por que põe! Mas põe-me já! Já vai lá amanhã de manhã! Eu já dei-me lembro da mordidela da vespa! Lembras, lembras, estás a falar! Onde é que ela já vai? É? É? É! 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 Oh, Glória! De certeza que foi bufar! Eu acho que foi gases! Olha, o Sol te fala! Fala! Mas olha ele ali! Fala! Fala! Mas olha para ele! Todo cagadinho! Fala aí! Fala aí, já? Já? Ó Jorge, põe-nos os pés do lado! Não apoia-lhes mesmo! Não apoia-lhes mesmo! Dá-lhe solto! Entra adiante o pau e acorda! Para que tu veja-te que nem me melhora! Sabes que eu não sou muito apologista, não há com os pés de cima dos pau! Pois é, como a Glória faz, é melhor! Porque senão me molesta, não é? Pois não! Eu sei essa aí! Assim fica melhor! Oh, Glória! Que os apareces que se dão embora? Ai, ai, ai! Ainda agora estava a pensar que estava muito melhor aqui soltinho, que porquê está de peso! Teste a corporar-se com aquilo não é nada! Oh, oh, oh! Oh, Luís, quiseres dar um pulzinho podes dar, que não é vergonha! Há quem? Que exista turma, não? Olha, turma! Há ganho-lhes! E agora temos aqui! E a bolinha? A bolinha dica para trás! Vou subir! Mas a bolinha iria lá também! A bolinha iria ao outro mesmo! Agora é que eu vou surpar! Ah, e a bolinha iria lá também! Eu vou subir agora também! Ah! Quando o pau foi? Vamos olhar ao outro! E a outra também! Olha! Uh! Olha, 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 olha! Olha este aqui parado em cima da corda! Ajuda-lhe aí na perna! Opa! Olha a perna! É um minuto de silêncio! É um minuto de silêncio! Ok, vai-se agarrar este tronco aqui à pé! Colocar as cordas para trás do braço! Ah! Ok, vai-se agarrar este tronco aqui à pé! Ok, vai-se agarrar este tronco aqui à pé! Ok, vai-se agarrar este tronco aqui à pé! Primeiro os pés! Não posso respirar agora! Fale um bocadinho! Ok! Nas cinzentas do meio! Não, não! As mãos! Tem que andar mais para a frente! Eu ponho as mãos! Pé direto para a frente! Pé direto para a frente! Pô, calma! Força neste pé! Está bem, está bem? Calma! Para passar por aqui por baixo e encaixas para o primeiro e outro depois! Está quase! Está quase! Estadíssimo! 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 Por favor! Ouva! Mhã me Madre, Little King! Bequel! Ó! Que savante! Dona toda! Tuve de ser real! Ê! Que bom! Tchau.